E o clima ainda é de medo no sul da Bahia depois da decisão do Supremo Tribunal Federal dando aos índios a posse dos 54 mil hectares de terras na região de Camacã, Pau Brasil e Itajú do Colônia. A segurança foi reforçada e mesmo assim as ruas ficaram praticamente desertas. Poucos moradores quiseram comentar o resultado. Conseguimos conversar com este funcionário público que não escondeu o medo. A gente fica apreensivo, né? Ninguém sabe o que vai acontecer agora, mas eu estava na estrada aí, vi um bocado de carro de polícia subindo, descendo. O clima também ainda é tenso aqui no campo. Esta é a estrada que liga Pau Brasil e Itajú do Colônia, região onde está a maior parte do território indígena. Agora não deu ainda, nove da noite e já faz mais de uma hora que o último veículo passou por aqui. Acompanhamos a passagem de um comboio da Força Nacional que parou pouco mais adiante, próxima à entrada das últimas fazendas ocupadas. A maior preocupação agora é manter a segurança na região, por isso mais de 100 homens fortemente armados fazem vigília, mesmo durante a madrugada, nas estradas e principais acessos às fazendas. Policiais federais e da PM Baiana também se revezam na vigília. Nizam administrava seis propriedades do Sogro, onde estão quase 4 mil cabeças de gado. É o único bem que restou das terras que vão ser definitivamente entregues aos indígenas. Até agora a gente não está nem acreditando que o Supremo Tribunal julgou favorável aos índios, uma terra dessa, tudo titulado é governo do Estado, tudo com título. A decisão favorável aos indígenas saiu no início da noite de ontem. Com um voto contra e oito a favor, os ministros do Supremo anularam os títulos de centenas de propriedades particulares inseridas na reserva Caramuru-Paraguaçu. O território, que era disputado na Justiça desde 1982, tem 54 mil hectares e fica entre os municípios de Pau Brasil, Camacã e Itajú do Colônia. Das 396 fazendas envolvidas, poucas não foram ocupadas ainda e os índios têm pressa. A gente não tem nenhuma instrução ainda como é que vai proceder esse processo de ocupação. Mas eu acredito que a FUNAI já deve estar providenciando aí as medidas necessárias dentro da lei para botar os índios nessas áreas que ainda estão na mão do fazendeiro, que são poucas. Então, de seis, de cinco a seis fazendas que ainda estão sem ocupar. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, vai caber à União definir quando e de que forma será feita a desocupação das terras e também se os fazendeiros que tiveram os documentos de posse anulados vão receber indenização pelas benfeitorias realizadas nas áreas.